Para você que é amante da plataforma Beretta M92 e acompanha desde o início a evolução da Taurus, vamos começar agora uma sequência de vídeos de apresentações das armas que são baseadas nesses modelos. Então são as plataformas metálicas, onde tem várias armas que se baseiam no mecanismo de funcionamento da Beretta M92, trazendo com si a sua mesma confiabilidade e a qualidade também. Infelizmente, alguns modelos ficaram inviáveis para a gravação, assim como a PT-945, que foi fabricada especialmente para o público americano, e também a PT-57 no calibre 7.65, que hoje em dia tem sua fabricação descontinuada, então não fica acessível e também não temos em estoque, nos nossos mercados, essa arma para lhe apresentar. Então, continue assistindo essa sequência, onde você vai ver modelos atuais, modelos também que estão aí no mercado desde os anos 80, suprindo a necessidade da segurança pública, suprindo a necessidade também do uso civil, nos calibres que eram anteriormente permitidos, como os calibre 380. É uma gama de armas, que nesses vídeos, vocês poderão acompanhar um pouco das características dessas armas, o que pode ser feito, como essa arma vem de fábrica, então vai ser uma apresentação que dará abertura para outros modelos, que assim que finalizar essa sequência, garanto que terá muitas novidades em armas de fogo aqui para você no canal. E uma curiosidade para você, a Taurus trabalha com esses modelos, fabrica esses modelos desde os anos 80, porque deteve a patente da Beretta, a fábrica italiana, que tinha uma montadora no Brasil e perdeu a licitação nos anos 80. Então, para não desmontar os equipamentos, não levar a fábrica de volta para a Itália, ela vendeu para a Taurus, que possuiu e agora, a partir dos anos 80, começou a fabricar a plataforma M92 com a Taurus PT-92, suplindo a necessidade do exército, com o tempo foi se adaptando, mudando algumas questões de teclas, algumas adaptações da própria arma, e mudaram também o calibre, para o calibre 40, para suprir a necessidade das forças armadas. Consequentemente, criaram também a PT-57 no calibre 765, que também era um calibre permitido na época para o uso civil, posteriormente, quando esse calibre aumentou, foi para o 380, adaptaram essa arma para o calibre 380, onde desenvolveram a PT-58, a PT-59, então, a Taurus vem desde os anos 80, confeccionando linhas de pistolas, se baseando também na Beretta M92, trazendo qualidade, então, hoje em dia, podemos afirmar e dizer que é uma das plataformas mais confiáveis da Taurus, porque está aí, desde os anos 80, mais de 30 anos no mercado, fazendo sucesso e vendendo até hoje em dia. Legenda Adriana Zanotto